Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não deixem de se inscrever, dar um like e comentar nesse vídeo. É importante para nós, você ficar até o final do vídeo e estar inscrito nesse canal. A ferramenta necessita que... A gente tem percebido que muita gente tem ficado até o final do vídeo e não tem se inscrevido no canal. Dá uma força para agradecer, só inscrever. É assim, se tiver vermelhinho aqui onde está escrito, se inscreva, está vermelhinho, é que você não é inscrito ainda. Então é só clicar em cima, beleza? E tem um esqueminha assim, é só você clicar em cima para você dar um like, para ajudar a gente a divulgar mais esse conteúdo. Como você economizar imposto de forma inteligente? Eu vou dar três situações que vai fazer para que você economize imposto de forma inteligente. A maior dor do empresário no Brasil hoje é imposto. Se você pegar fora do Brasil, eu atendo empresas fora do Brasil. Empresários dos Estados Unidos, por exemplo, ele não se preocupa com a carga tributária. Não se preocupa. A preocupação dele, a dor dele é como escalar o negócio dele. Ok? Então, nos Estados Unidos é como escalar. E aqui no Brasil a principal dor é como diminuir o meu imposto, como pagar o meu imposto menor. Será que eu estou pagando o imposto correto? Então, todo empresário hoje pode sentar comigo que 90% deles vão começar dizendo, eu acho que eu estou pagando o imposto errado. Os outros 10% vão dizer, olha, o meu negócio é esse, esse e esse, eu estou preocupado com o imposto. Mas todos sempre vão tocar no assunto do imposto. Então, se você quer encontrar uma forma de diminuir o teu imposto de forma inteligente, fique conosco até o final desse vídeo. Nós vamos dar três situações que vão te ajudar a você economizar com a parte tributária. A primeira delas, sem enrolação, eu vou de largada dizendo para vocês, um planejamento tributário. Mas aqui, não um planejamento tributário que muitas das vezes eu vejo as pessoas vendendo, sabe, uma complexibilidade muito grande que você vai precisar parar para analisar e buscar na legislação benefícios fiscais para que você possa economizar imposto. Não é assim. Muitas das vezes, profissionais vendem planejamento tributário como algo muito difícil, muito longe e que muitas das vezes dá a impressão que a sua empresa não está preparada para isso. Eu tenho visto profissionais vendendo e por não ter muito, não ter muito correr, então eles alegam que a sua empresa não está preparada para isso. E não é assim que funciona. Eu quero dizer para você nesse vídeo que, para que você possa economizar imposto de uma forma inteligente, o planejamento tributário faz necessário. Mas qual o planejamento tributário? Como que se faz o planejamento tributário? De qual área você está trabalhando? Eu não vou aqui entrar em benefícios fiscais. Para mim, o planejamento tributário básico. Qual regime tributário você se encontra hoje? Pessoa física. Na pessoa jurídica, qual regime você está? Simples, nacional. Por que você está no simples? Você já fez essa pergunta? Não, porque o meu contador disse que é o melhor. Por quê? Quais os argumentos? Segundo, está no lucro presumido. Qual o motivo? Por quê? Não, estou no lucro real. Qual o motivo? Por quê? O planejamento tributário já começa com o melhor regime tributário. Então, eu quero planejar meu tributo estando num regime completamente diferente, já começa a ter situações que não vão bater. Então, existe hoje contadores, e eu vou dizer aqui porque eu fiz isso por muito tempo, eu me coloco, eu chego em empresa que não, coloca no simples nacional e depois a gente vê. Vamos passar um ano no simples que é para ter base para verificar se comporta um outro regime. Então, a gente já coloca ele no simples nacional. É o melhor caminho? Depende. Depende de você, empresário. É culpa do contador? Claro que não. Porque o contador já conhecendo que o empresário é desorganizado ou vai ter dificuldade de apresentar informações coesas. Então, nós colocamos no regime que é mais fácil a gente atuar como prestador de serviço e depois, com o passar do tempo, a gente consegue identificar na contabilidade o que pode e o que não pode ser feito. De tempos em tempos, eu faço aqui, e eu criei essa rotina no escritório, todos os meus clientes, todos, têm acompanhamento de confronto, de verificar qual o melhor regime tributário. Funciona assim, todo ano eu pego por trimestre algumas empresas. Então, nós vamos falar só com o prestador de serviço. Pega todos os prestadores de serviço, separe quem está no cinto nacional, separe quem está no lucro presumido, separe quem está no lucro real e vamos fazer um trabalho de comparativo, uma comparabilidade. Então, quem está no simples, compara com os outros regimes por três meses. Quem está no presumido, compara com o simples e com o lucro real. Quem está no lucro real, compara com o simples e lucro presumido. Para verificar os clientes que eu tenho dentro do escritório, se efetivamente aquele regime é legal para eles. Tem clientes que a gente percebeu que eles deveriam estar em outro regime, mas, ao sentar com o empresário e demonstrar tudo o que ele precisaria mudar para que está no novo regime, e aquele novo regime dê benefício, porque mudar por mudar não faz sentido. Para ter benefício de economizar imposto, o empresário achou melhor não mudar. Então, tudo bem. Outros já tomaram a decisão de mudar. E a gente vai mudar agora a partir de janeiro, porque os regimes só se mudam em janeiro de cada ano. Então, nós temos ali um planejamento. Eu busquei, eu criei a roda? Claro que não. Eu busquei benefícios fiscais que estão escondidos dentro da legislação? Não. Eu simplesmente fiz o básico. Então, o planejamento simples de verificar a estrutura societária e qual regime você está. E dentro desse regime que você está, então, esse é o melhor regime para mim. Tem algum benefício que existe aqui e eu não estou utilizando? No simples, não. Ah, eu estou utilizando o fator R. Por que eu não posso poder jogar para um anexo melhor e diminuir a faixa de tributação? Só dando exemplos aqui. Vai de caso a caso. Mas, o planejamento tributário, ele faz sentido. O segundo é gestão de despesas. Então, você ter uma organização, uma mensuração, um registro e um controle das despesas, pode ser que você diminui também ali o seu tributo, principalmente dependendo do regime tributário que você está. Então, a gestão de despesas mensuradas, controladas e registradas na contabilidade de forma correta, também pode te ajudar. E, por último, mas não menos importante, investimentos inteligentes. O que é investimentos inteligentes? É você explorar investimentos que têm benefícios fiscais, que têm liquidez, que têm solvência, como você está vendo, têm rentabilidade e que não vai te colocar em risco. Porque existe investimento de alto risco e existe investimento de baixo risco. E aí, você vai verificar na tua maturidade, porque depende muito de como você está, para aportar investimentos multimercados. Você tem investimentos em renda fixa, com a taxa selic a 13,25, que é muito bacana. Tem ações a longo prazo. Então, eu vou comprar ações que vão pagar de vendas. E isso, dentro da contabilidade, já tem benefícios. Outros não têm tantos benefícios e você vai ter que comportar. Então, pode ser que tenha um investimento muito bom, mas ao investir na pessoa jurídica, vai complicar você da contabilidade. Então, você tem que ponderar isso também. Já outros que estão benefícios por estar operando na pessoa jurídica. Tenho benefícios, estou operando na pessoa jurídica. Faço a contabilidade correta, porque a contabilidade de investimento é diferente, tem algumas particularidades. e registro isso no resultado, eu tenho receitas não operacionais, eu rentabilizei o meu capital. Então, quer diminuir o impacto tributário? Eu começaria por esses três aspectos. Planejamento tributário básico, gestão e mensuração de despesas e a busca e exploração de investimentos inteligentes.